Ó, perceba só que incoerência. Deus criou o mundo todo em perfeita harmonia, numa dança cósmica, como diria C.S. Lewis, e tudo caiu com a queda. Tudo entrou em corrupção. A criação perfeita de Deus entrou em desarmonia. E agora ele coloca em prática o seu plano de resgate. Ele está restaurando todas as coisas e envia o seu filho para morrer em nosso lugar. Para quê? Para nos tornar cristãos? Para mexer uma horinha do nosso dia em um momento devocional? Não, isso não basta. A sua obra é grande demais. Ele morreu para que pudéssemos nos tornar plenamente humanos. Plenamente Humano é o primeiro curso do Prisma e será uma trajetória muito rica sobre os temas da cosmovisão cristã. No primeiro módulo, As Fontes da Vida, Onde Nasce a Cosmovisão, nós vamos ver a definição do conceito. O que significa de fato esse termo tão complicado que é a cosmovisão? No segundo módulo, Sagrado e Secular, veremos o problema do dualismo e qual seria então a cosmovisão cristã genuína. Depois, no módulo Cidadãos do Reino, veremos como viver o Senhorio de Cristo na prática. A quarta e a quinta aula são complementares, parte 1 e parte 2. A primeira parte se chama A Festa do Universo, todo o enredo antes de nós. Nós vamos estudar os quatro primeiros atos da narrativa da redenção, criação, queda, Israel e Jesus. E na outra aula, chamada Atores no Teatro, veremos o nosso papel no roteiro. Nós iremos estudar os atos 5 e 6, Igreja e Retorno de Cristo. A sexta aula se chama Gravidade do Amor, você é aquilo que ama. Veremos uma antropologia dos afetos, porque nós acreditamos que somos muito mais do que coisas pensantes. Antes, nós somos seres que amam. Na sétima aula, As Máscaras de Deus, veremos como conciliar fé e trabalho. Sim, esse assunto que a gente tem tratado aqui no Pismo há tanto tempo. E no oitavo e último módulo, chamado Verdade e Beleza, veremos como nós podemos defender a nossa fé, não através de argumentos intelectuais, mas de um testemunho de vida através da beleza. Quando a nossa vida for bela, quando os nossos olhos forem bons, nós testemunharemos o amor de Cristo para o mundo desesperançoso e perdido. Pessoal, vem com a gente nessa jornada de levar cativo ao Senhorinho de Cristo todo o nosso pensamento e atitude, para que nós possamos viver a nossa humanidade plena. Legenda por Sônia Ruberti